Música Eles não são mais tão pequenos e fofinhos, mas também necessitam de amor, carinho e cuidados. Nós temos a maioria dos nossos animais, animais especiais, porque não são mais filhotinhos. São animais de porte médio, porte grande e que nem todo mundo quer. As pessoas querem filhotinhos bonitinhos, bolinhas de pelo que vão crescer ali e tal. Esquecem que tem esses que já passaram por muitas e muitas coisas na vida e que precisam de carinho e atenção, tanto quanto um filhotinho bonitinho. Há três anos o Ministério Arca de Noé resgata e cuida de cães e gatos abandonados. Até hoje mais de 600 animais foram adotados e mais de 50 ainda esperam um novo lar. Nós retiramos animais das ruas, tratamos deles, alguns precisamos de um cuidado bem específico, como cirurgias, tratamentos mais prolongados. Mas a intenção mesmo é retirar esse animal de uma condição bem carente nas ruas, colocá-lo habilitado para adoção, tratar, cuidar direitinho e liberar ele para um lar, para levar bastante amor e carinho. Esse Poodle é um dos animais abandonados e resgatados pelo Ministério. Os antigos donos não o quiseram porque estava muito doente. Agora, depois de todos os cuidados, ele é um verdadeiro milagre. Chegando aqui, véspera de feriado, dou de cara com um cachorrinho dentro das gaiolas. Ele era marrom, ele tinha tanta larva andando na pata dele, que a miíase ou a bicheira, ele sofreu uma lesão. Então a patinha do cachorro estava lá, com os dedinhos e tal. Ele não tinha mais os dedinhos, a pata dele fazia um V assim e os ossos se separavam. Então esse cachorro foi levado para a clínica, tosaram ele, fizeram a limpeza da patinha, então ele chegou a ter um membro amputado. Então ele é uma adoção especial, ele já foi adotado uma vez, a pessoa devolveu. Ele não é um cachorro lindo e maravilhoso, um cachorro de 3 mil reais, mas é um cachorro que realmente tem uma história bem diferente e que eu pagaria qualquer dinheiro do mundo para poder ter um milagre na minha frente como esse. O ministério começou de forma tímida e hoje tem um amplo espaço, com consultas a baixo custo, serviço de banho e tosa, castração, vacinas, exames e limpeza de tártaro. Nós começamos a cuidar de alguns animais que apareciam aqui na Lagoinha. E um dia eles queriam, algumas pessoas estavam implicando que tinham os animais ali no estacionamento e tal. E eu fiquei com muita dor, porque eu cuidava deles com muito carinho, levava comida debaixo de chuva, fiz até casinha para eles lá. Falei, ah, quer saber? Eu vou no Pastor Márcio. Aí eu falei, Pastor, eu preciso de uma ajuda, eu tenho uns cachorros lá no estacionamento e tal, algumas pessoas estão reclamando. O que eu faço? Aí ele também autorizou a cuidar daqueles cachorros. Então a Arca começou assim, independente, aí nós conseguimos um espaço para colocar esses animais, depois nós conseguimos um carro que a igreja doou para a gente, um carro de resgate. E agora sim, nossa última aquisição foi esse espaço que a gente está aqui agora, com consultório, bloco cirúrgico. Mas o Arca de Noé não cuida só dos bichinhos. Na verdade, todas as pessoas são bem carentes de Deus, desse amor que a gente conhece. E nada melhor do que levar o amor de Deus através dos nossos amigos peludos. Então eu pensei, a gente pode fazer um ministério e evangelizar através dele. Então o foco do ministério, o nosso propósito é cuidar dos animais, sim, mas com o foco em evangelizar as pessoas que estão por trás de cada animalzinho que vem para a Arca. E para continuar ajudando os animaizinhos e as pessoas, o ministério precisa de muita ajuda. Hoje a Arca de Noé gasta cerca de 600 quilos de ração por mês. Então você calcula aí na média de um pacote de ração a 50 reais, de 15 quilos. Então é o valor que a gente gasta mais ou menos de ração. Então para eu poder comprar ração para eles comerem, eu preciso que tenha pessoas vindo aqui fazer uma limpeza de tártaro no seu bichinho, o banho e tosa, que venha fazer uma castração no seu animalzinho, é uma consulta, porque tudo isso gera uma fonte para que a gente possa manter e assim continuar a cuidar do Arca de Noé. E se você a deseja ajudar, mas não sabe como, Paula faz um convite. Então para você que quer ajudar, ai Paula não tem como ajudar com dinheiro. A gente não está pedindo dinheiro, a gente pede ajuda que você sentir no coração. Vamos supor, quero dedicar, quero doar meu tempo. Ah, eu tenho duas horas por dia para poder ir, venha e pega um cachorrinho e vai passear com ele aí, fazer carinho nos bichinhos. Nós precisamos de muita ajuda nesse aspecto porque eles são carentes. E eu falo que é uma terapia, porque você vem para cá triste e você sai daqui toda sorridente, né? A luta é grande, mas o esforço compensa. A gente sabe que são mais de 50 mil animais nas ruas e o que a gente faz é muito pequenininho em vista da grandiosidade, da necessidade hoje, né? De que esses animais precisam ter para se manter, para serem cuidados e tal. Então eu sei que eu não vou fazer diferença para todos, né? Mas se pelo menos um que eu tirar da rua, eu conseguir tratar, cuidar e esse um ser adotado, para a gente já vale muito. Tchau, tchau.